Fala galera, sargento rock um nove meia sete transmitindo daqui de belém um mixer tá até com câmera agora ligado isso vai ficar com câmera aqui bonitinho e aqui do meu lado vocês não tão vendo é óbvio que eles não estão aqui do meu lado eu tô com o chris bernauer fala galera tudo bom e vingador brambis o opa eu mesmo boa noite boa tarde bom dia também você já repararam que eu sou um cara muito organizado um eu chamo pelo nome o outro eu chamo pelo ap pelo que me tag mas tá tudo bem mas você sabe que chega uma hora que a sua gamer tag você começa a se confundir né é já não sabe mais eu fiz um negócio muito legal eu fui me cadastrar lá no cliente mais do pão-de-açúcar na hora de eu descobri que o nome que você coloca na internet é o nome que aparece para você na hora que você bota o CPF lá no caixa então toda vez que eu vou no mercado lá para o meu CPF aparece Olá Cris Eba parabéns muito interessante bom nós vamos gravar nosso Nerd Cast Mixer 04 e ele hoje vai tratar das nossas expectativas da BGS a minha primeira expectativa da BGS é que a internet funcione dentro do pavilhão não na sala da imprensa não na sala da imprensa não é importante eu já acho dentro do pavilhão eu acho que é otimismo não é a gente olha assim a última vez tava dando para mandar uns tweets assim de boa né tá dando para Twitter a texto Ah velho eu lembro que eu abri o Facebook eu fui que não dá uma foto dentro é dentro da XBMG e eu conseguia ir até o grupo mas putz apostar alguma coisa abrir a caixa de comentário já dava erro e aí tá bom vamos ver né mas cara é outro pavilhão gente né não já mudou tudo né também vamos lá vamos levar em consideração que o último ano a gente estava no local diferente né BGS esse ano mas eu não para o Expo Norte Ah mas no Center Norte também não era a melhor internet não não achei é no Center Norte que a gente deu um pitaco né no último né na verdade a gente deu um pitaco e para o Marcelo dele botar umas ilhas de de transmissão né que basicamente é o que o pessoal acho que fez no na farna Bienal cara que é um banco né numa área qualquer num banco uma área livre óbvio em volta de um banco circular no meio meio desse banco você instala uma torrezinha e lá lá em cima provavelmente você instala um roteadorzinho Wi-Fi e aquilo dispara um sinal pelo menos em volta ali quem tá sentado tem uma boa internet Wi-Fi grátis com a senhazinha ali do do evento né pelo menos ele vai ter uma conexão mais rápida não quer dizer que ele vai ter uma internet boa porque tem sempre aquele retardado que quer ver vídeo no YouTube numa hora dessa né é por aí né é o cara se chama de fazer o pidente do sistema do do celular dele todo ali na internet grátis do evento né quem quer mandar um Twitter quem quer mandar um um Face não consegue eu espero que a gente consiga mais coisa quarta-feira né porque a gente vai estar todos os dias vamos estar no dia de imprensa e quarta-feira eu espero que a gente consiga fazer boas transmissões é quando eu pretendo fazer mais coisas ao vivo quinta-feira eu acho que a gente não vai conseguir fazer grandes coisas não sei que a gente tem agendado com alguém o que também a gente pode fazer na quarta e agendas é porque quinta-feira vai ser o inferno né o que vocês acham disso o de quem cara eu acho assim é vamos lá e esse na BGS é bem diferente porque ela vai ter os quatro dias vão ser dias final de semana né se a gente vai ver quinta é feriado sexta muita gente emenda sábado e domingo os outros anos os outros anos acho que era se não me engano imprensa era quinta aí vinha sexta sábado domingo e segunda uma coisa assim é quando tinha segundo eu ó eu tô indo na BGS desde que tem São Paulo o primeiro ano eu comprei o ingresso no local porque ainda tinha venda no local e acabei vendendo na fila porque não ia dar tempo não ia dar para entrar um compromisso depois e vendi mas eu fui não entrei mas fui no segundo ano isso que ano no segundo ano cara eu precisaria fazer as coisas foi o primeiro ano em São Paulo foi 2012 eu acho ah não não eu acho que 2013 aí aí em 2013 eu fui só que eu cheguei tarde para a fila não tava tão bem organizada eu peguei um sol na fila amigo meu quase pegou insolação a gente eu peguei um caramba para entrar isso eu peguei no sábado e aí os dois anos aí os dois ou três anos seguintes é aí eu peguei acho que dois anos que eu peguei no centro norte que aí a fila é dentro de um pavilhão fechado eu cheguei mais cedo levei banquinho levei comida para fila tal então foi foi tranquilo e ano passado foi a primeira vez que eu fui numa sexta-feira eu sempre fui de sábado eu achei bem tranquilo na sexta assim mas também cheguei cedo eu queria quem nunca foi no bgs assim escolha o que você quer jogar chega você quer jogar e vai direto escolha uma coisa e vai e vai direto é que você quer ir cara é porque é bem assim não adianta você falar assim eu quero jogar vários jogos legal não você vai conseguir jogar um dois jogos grandes por dia no máximo exatamente infelizmente mas é a demanda né cara são poucas estações para muita gente não tem matemática que fecha e você brasil acha que sexta-feira vai ser um dia enforcado para bgs ou vai ser um dia de trabalho cara eu acho eu acho que a microsoft está segurando o rojão aí eles eles vão trazer o onyx cara isso aí bicho a hora que pode vazar essa informação cara mano vai lotar todos os dias cara até para gente que vai como imprensa vai tá um fuso eca escuta tô te falando isso eu não tenho a menor dúvida se o ex estiver lá ó o ano passado o ano passado parece que tava com tava meio no calor ainda do ps4 pro né e e já tava né eu lembro que o a sony tava tava com o evento fechado né você não podia entrar com os portando o celular você não podia entrar portando câmera nem nada e esse já ainda já teve gente sacotovelando lá não eu eu acho que a gente vai pegar aí um uma quinta-feira improvável cara quinta-feira vai ser assim insuportável bem puxado cara é engraçado porque assim até agora eu só vi eles falando que sábado vai acabar o ingresso geralmente eles começam a anunciar fim de ingresso antes e sábado tá sendo dia que tá lotando primeiro para variar né eu creio também por causa do fim de semana entendeu entendeu que aí o final de semana vai rolar esse papo da galera tem um participante aí no no tinha eu não sei se ele ainda tem alguém tá vendo algum de vocês e aí não 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 então justamente para não pesar não não tá nós temos alguém assistindo pode dar um oi aí para gente rapidinho nós estamos falando bgs você tiver alguma pergunta sobre bgs queira fazer para gente pode mandar tá se você e fio don't speak in english no sorry e fio don't speak português sorry e é tem isso né cara a gente tá aqui desse é até dessas coisas não tem que se preparar com essas frases prontas agora bom e aí assim eu acho cara que eu esperava que quinta-feira fosse primeiro dia lotar mas eu sempre tive essa essa visão que corre o risco tempo de ser aquilo que acontecer aquela aquele papo assim o cara pega a família no feriado tô falando do paulistano padrão aí tá dando uma de paulistano vai para o litoral vai para o interior passeio padrão que ele faz com a família entendeu se afasta do centro e depois ele volta no sábado em forca sexta volta no sábado e aí ele vai para bgs tanto que eu cheguei até achar a princípio que o mais complicado e assim o domingo porque seria o dia de retorno da galera do final de semana e retornava para passar o dia na bgs mas como é o sábado que tá lotando primeiro vamos ver né vamos ver o que vai dar é então nem sabia disso cara é eles estão eu acho que vai bombar todos os dias cara não bombar vai eu acho que eu acho que eu ano passado cara eu acho que vai ser eu acho que vai ser a feira com maior vai ser a bgs com maior público que teve até hoje opa 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 isso é meu é de quem de quem é passou não sei é deu um zumbi deu um barulho no tipo interferência de microfone e aí mas vamos torcer cara assim é pessoalmente eu prefiro uma feira mais vazia óbvio todo mundo prefere uma feira mais vazia né que é isso é verdade o sonho menos o organizador né é exatamente o organizador quanto mais gente melhor para a gente e para os expositores também né é a certeza o expositor ele quer assim o número o máximo de pessoas para não atrapalhar né acho que seria isso o ideal dele que ninguém sabe dizer que número é esse e pro organizador quanto mais gente melhor óbvio né o pessoal da bgs deve estar feliz da vida eu acho que eles tomaram a medida certa de aproveitar o feriado dia das crianças e tudo justamente para atrair o maior número de público possível e aí tem muito artigo né artigo de venda lá dentro né eu mesmo eu comprei algumas camisetas o ano passado e mas tem tem muito é hot toys brinquedos drones né que tá tá na vibe aí drones e tudo mais tem muita coisa do jogo do console deve ter para variar deve estar lá saraiva submarino e americana né a americana vendendo nós estamos com a participação aí do Barbosa Sargento SGT Barbosa como nós estamos falando de bgs tiver alguma expectativa dessa da bgs desse ano se você for óbvio né pode mandar aí para gente pode escrever aí se você tiver alguma dúvida alguma dúvida de bgs também a gente tentar tirar a sua dúvida bom é eu tô com a expectativa cara de conseguir fazer o melhor cobertura possível né ver se a gente consegue a gente já tem aí uma torcida de fora para que a gente consiga entrevistar o Ed Boon Opa 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 é o papo deu eu eu tenho a minha eu tenho a minha a minha vontade de entrevista que eu já deixei claro em outro podcast que eu quero entrevistar a Carol Costa da EGN sim sem problema Brasil eu preciso começar a mandar os tweets para ela para ver se se organiza isso beleza por mim o Ed Boon que mais Kojima alguém quer falar com ele cara na boa não eu acho Kojima muito superestimado é se eu manjasse do inglês até que eu arriscava mas é isso é de menos a falta de a falta de interesse com com a falta de inglês eu vou ficar de fora porque eu não falo inglês é ruim hein E aí O cara o o Kojima assim eu acho assim primeiro vai estar muito hypado vai estar todo mundo babando ovo em cima dele com certeza eu eu não gosto de nada que é hype entendeu e acho que Kojima é hype há muito tempo e cara eu joguei muito pouco de Metal Gear e dos jogos que ele que ele meteu o dedo para poder falar que eu sou fã que eu assim, eu admiro, eu reconheço a grandeza do cara, mas sei lá, não é o cara que é o meu sonho de conhecer, ou de ver, ou de entrevistar é, tem isso eu tenho minha vontade realmente assim, de hypar e o Ed Boon, cara eu acho que o Ed Boon até pelo jogo hoje do Indy Uses que é um jogo que eu curto eu gostaria de realmente de entrevistá-lo agora, também é aquilo a gente tenta, se não der a gente conseguir pelo menos aquela boa foto é legal a gente tem os nossos amigos, né, que participam com a gente e vão fazer aqueles vão dar os alôs lá, que a gente vai gravar um monte de alô vocês podem esperar a gente vai fazer um monte de coisa legal agora, tem coisas que eu quero ver, né eu queria jogar o não sei se vai ter demo vai ter apresentação vai ter vídeo exclui bônus creio que não ninguém falou nada até agora ou o jogo de pirata da Ubisoft é, esse mesmo não falaram nada ah, eu acho que vai ah, eu acho que vai rolar assim como que é o nome do jogo mesmo? até passo uma batida aqui pela minha pessoa exclui bônus é é o jogo de pirata caveira e ós nossa, mas tá, tá meio tá meio obscuro isso aí, tá não? se tiver alguma coisa eu acho que só vai ter vídeo acho que vai ser o combate naval do Assassin's Creed melhorado esse jogo universal multiplayer nem a Ubisoft toca nesse assunto mais, cara eu pelo menos não vi mais nada no Facebook não, é isso é que é é porque eu acho que a Ubisoft tá dando esse momento agora de lançamento do 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 Assassin's Creed né, cara é é, isso eu acho que vai ter vai ter pelo menos umas demos uns gameplay Far Cry 5 também eles deram uma segurada é o jogo realmente então Far Cry 5 Far Cry 5 teoricamente faltam 6 meses pro lançamento que tá pra acho que março de 2018 mas a hora que anunciaram eu falei que esse jogo ia atrasar porra, boca ah não falei assim é um jogo que eu tô afim de jogar o Far Cry 5 eu joguei o 3 gostei demais eu joguei os últimos dois Far Cry é então o 4 não me deu muita vontade e assim eu vai já tentei eu gosto muito do vilão do 3 o Vaz e e cara eu gostei eu gostei do vilão desse me pegou essa coisa de culto sabe essa coisa meio meio de não sei achei engraçadão é interessante assim me pegou sabe é o tipo de coisa que eu vou gostar por isso que eu quero jogar cara e assim a Ubi tá falando que vai revolucionar o mundo aberto vamos ver né vamos ver né a velha conversa né a velha conversa eu espero que eles estejam também com bom vai ter o just dance lá vai ter o um dos dias no palco do Ubi com certeza é a final paulista né do just dance Não é a final Brasil É bom deixar claro É a final São Paulo, até agora que está confirmado É a final São Paulo dos Just Dance Ah, e o que com certeza vai estar no stand de Ubisoft É a Fender Cabum da Força O South Park Novo Que vai estar lançando Duas semanas depois É, também, com certeza Esse deve ter uma série De demo Para a galera jogar Ou até o jogo completo Já tem bastante coisa saindo E você vê aí De gameplay na internet Galera postando Tem bastante coisa E a Ubisoft está soltando bastante coisa Para empolgar o pessoal Então eu acho que com certeza Na BGS vai ter alguma coisa bem legal Em relação a isso A Warner Nós vamos ter Já vai ter saído Os sombras Mas eu não acho que eles deixem de colocar Lá Se bem que ele vai sair E o que ele sai Véspera né Praticamente da BGS Já 10 Isso foi um negócio Que sempre me incomodou um pouco Na BGS Cara De ter jogo que já lançou Eu acho Eu acho que isso Uma Sei lá Sei lá Não sei Deixa eu falar Para ver o lançamento Deixa eu te falar Um É o que está Pertinho de sair Para sair Porque o que acontece Cara É que a BGS É que a BGS é em outubro Né Quando ela puxou para setembro Ela empacou com a Pax E aí Ninguém veio Aí ninguém veio Tu viu que Não veio ninguém Ninguém veio Eu tentei trazer o Rod Ferguson Para cá E não rolou Entendeu Não rolou cara Não rola porque Os caras estão tudo na Pax E aí é melhor Não brigar a data Então muda para outubro de novo O problema é que você já está Em cima das datas De início de lançamento Porque está todo mundo saindo Vai sair Outubro é um mês que Cara Eu quase rezo Para ganhar uma loteria Para poder jogar O que vai sair em outubro Não cara Vão sair brincando Só para você ter ideia Vai sair Forza Sete Vai sair O Sombras da Guerra Vai sair Assassin's Creed Vai sair o que mais Vai sair Salt Park Salt Park Cara Tem um monte de jogos Já tem brincando Aí uns 12 jogos Saindo E aí Início de De novembro Continua saindo jogo Cara É complicado demais É muito jogo Entendeu É muito jogo Só para a gente Comprar E a gente vai tendo Cada vez mais Dificuldade de acompanhar O mercado Né cara Que eu acho Uma maldade Com o público Exatamente isso Ah cara Mas é muito jogo Saindo toda semana Se for ver Não estou falando Só de Triple A Essas coisas Tem muito jogo Indie bom Também Indie Jogo menor Aí quando não é Sai Uma retrocompatibilidade O que não deixa De ser um custo Também Né Mas nono Que mais Que mais Cês esperam Da BGS Eu 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 quero Você está coçando Eu quero Xbox Xbox X Eu quero Xbox One X Tu quer sentar Botar a mão E jogar Cara Muita gente Muita gente Deve querer Ver isso Cara Cara Eu acho Que vai ser Exatamente Eu quero Olha Por mais Que a nossa imprensa No geral Seja Sonista E com Forte tendências Forte tendência A não A não Se preocupar Com isso Quando o boneco Tiver lá Ligado Para a galera Jogar Mano Não vai ter Um Que não Queira botar a mão É Vai Vai Esvaziar O babio da Sony Vai por mim É A Sony Ainda tem Alguns jogos Esse ano Né Ou pelo menos Pro ano Que ela poderia Estar lá Mostrando O standalone Saiu Então Só se Só se ela Trabalhar em cima Do Né Que nem o God 4 O The Last of Us 2 Porque pra esse ano Tem o Knack Que eu acho que o Knack Já saiu Não é Era isso Era o Knack O Knack 2 E o E a DLC Do Né A Standalone Do The Last of Us Então os dois já saíram Eu acho que ela traz Alguma demo Pra galera ver Será que pinta um God of War Ah Ah E aí Ah Também não Poxa Mas o Zenon Ela é uma fé na Sony Mesmo Sacanagem Não sei o que Cara Não sei o que Bem a Sony Mas é A Sony é muito bairrista Tá ligado Eu não acho que ela vai Queimar a cartucho Assim De um jogo Tão grandioso Tão não sei o que Tão baseado Em 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 nada E tão Tão Transplantado Em porra nenhuma Que ela Ela não vai querer Queimar cartucho No Brasil Não tô desmerecendo Não Mas E até porque Eles não apresentaram Muita coisa Na E3 Nova Né Se a gente parar pra pensar Assim O que eu gostaria O que eu gostaria De ver no stand da Sony Seria um Um Sei lá Uma demo Jogável Daquele Aquele jogo de zumbi Deles lá Sim Ah O Days Gone Days Gone Aquele Aquele jogo Tá bonito Cara Aquilo tá Muito legal Tipo Pra mim É um Tomb Raider De De zumbis Aí Falando em Tomb Raider Brams acabou de postar Um review Do reboot Do Tomb Raider No site Do Nos Nerds Assistam Toda 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 A epopeia Que se deu De um reboot De Tomb Raider A Cresto Dynamics Foi muito Foi muito Peituda De reboot Tá Tom Raider Na moral Dá um braço A torcer pros caras Mas ficou bom Ficou Ficou muito bom Ficou bom Com certeza Isso é um dos jogaços Do Que foi temporário Então tenta ver Que foi Shadow of Tomb Raider Não é Tá Tá Num rumorzinho Gostoso Aí Adoro Esses rumors Ninguém confirma Nada Mas também Não Desconfirma É Mas não Vão Apresentar Na BGS É Não É Outro jogo Pra não Queimar Cartucho Não É Sim Esse é O que eu tô Na pilha Se ele tivesse Pra sair Eu Até Acreditaria Que ele Poderia Ser posto Primeira mão Como foi O próprio Tomb Raider BGS Aqui no Brasil Dois anos Atrás Veio O pessoal Da Crystal Dynamics Veio A Megan Marie E o Mike Da Crystal Dynamics Exato Tirei foco Com ambos Então Esse ano Bom Eu Eu continuo Naquela fé Que A gente Vai ter Aí Um Um elenco Grande Né Cara De Personagens Aí Vai ter O criador Do Atari Tá aí Vai estar Aí Né Vai ter Um Pessoal Legal Da gente De repente Tentar Bater Um papo Trocar Uma Idéia Rápida Uma Duas Perguntinhas Já O suficiente A minha Pergunta Pro Ed Boom É Ed Ed Edward Edson Edmund Da onde Vem o Ed Se realmente É Ed Só Eu quero Saber Se ele É Meu Chará Né Meu Chará Americano Ed Edward Vamos Ver Aí Ed Clayton Ed Clayton Ed Milson Né Ed Milson Ed Milson Sem N No Final Ed Ed Milson É Bom Epaminondas Também É Um Bom Nome Né Cara Mas Epaminondas Não Seria Ed Seria É É Que pariu Muito Tá Fendo Vamos Parar De sacanhar O nome Do Cara Bom Pô É O cara Já Não Vai Entrevistar Não É Já Não Vai Dar Entrevista Pra A Gente É Bom Se bem Que eu Deixei Lá No Twitter Se Ele Aceitar Nossa Entrevista Ele Ganha Bombom De Queijo É Ele Que sabe Que Ele Está Perdendo Maravilha Bram Está Aí Que Conhece Bombom De Queijo Pode Pode Dizer Ele Perde Só Lamento Sobra Mais Sobra Mais Bom Vai Ter Os Campeonatos Né Mas Eu Creio Que Vocês Não Vão Lá Assistir Nenhum Né Bom Pelo Menos A Gente Pode Passar Assim Rapidamente Rapidamente Ah É Que Os Campeonatos Vão Ser Do Que De Quase Tudo Vai Ter LoL Vai Ter Dota Vai Ter CS CS Eu Creio Que Vai Ter Assim Dois Times Só A Final Mesmo Sabe Nem Sem Final Vai Ter Eu Acho Que Deve Ter Overwatch Não Não Sei Se Está Confirmado Vai Ter Tem Tem Um Amigo Meu Que É Viciado Em LoL Que Ele Acompanha Segue A Galera Quando Tem Que Conhece Todo Mundo Várias Pessoas Da Equipe Brasileira Tal Tipo Não É Muito Meu Barato Assim Eu Admiro Quem Joga Mas Não Curto Muito Não Vai Ter De Clash Clash Royale Também Saiu Hoje A Notícia Lá No Lá No Grupo Vai Ter Eles Abriram Detalhe Eles Abriram As Inscrições Pro Campeonato De Clash Royale Agora Então Você Pode Fazer Parte Do Campeonato Jogar Ganhar Uma Vaga E Ir Para São Paulo Com Tudo Pago Rapaz Se Exitente No Clash Royale Tá Tua Hora Aí De Para BGS De Grátis Com Tudo Pago Pelo Marcelo Tavares Olha Tá Pensando Olha Que Inframe É Inframe Essa Cai Bem Dois Jogo Né LoL LoL E Clash Royale Eu Fico Olhando Assim Eu Não Entendo Nada LoL Cara É Uma Coisa Assim Primeiro Que Você Não Consegue Nem Transmissão Acompanhar O Porque O mapa É Grande Nego Se Espalha E Aí Você Não Entende Nada Do Que Tá Acontecendo Assim Muito Às Vezes O Cara Dá Um Tá Olhando Uma Coisa Aqui Na Tela Quando Ele Puxa Para Outro Lado Já Aconteceu Marca Ponto Muito Rápido É Campeona Coisas Assim Que Dão Para Acompanhar Bem Ainda Mantendo Esse Papo No Campeonato É Realmente Jogo De Luta Né Porque Tem Dois Adversários Um De Cada Lado E Pronto Futebol Também Dá Para Acompanhar É O Combate Direto Né Agora Você Acompanha A bola Na verdade Corrida Sim É Corrida Corrida E FPS Não Dá E Com A Trocação De Câmera Que Você Fica Louco Fica Muito Doido Counter Até Dá Porque São Cinco De Cada Lado E Os Caras Geralmente Eles Acompanham A Tela Tem Aquele Raio X Que Você Vê O Cara Vindo No Mapa Tu Vê Ele Pelas Paredes Tem Muita Gente Que Acha Que O Jogador Tá Vendo Aqui Não Tá É Não Tem Gente Que Já 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 Ouvi Gente Falando Sobre Isso O Cara Tá Vendo O O O Outro Assim É Fácil De Matar Só Que Ele Não Vê Né Só Vê Só Para Contra A Transmissão É E Aí O Cara É Meio Doido Cara Porque Você Vê Mas Geralmente Eles Fazem Assim Eles Pega Um Cara No mapa No Movimentação Dos Times Quem É Que Vai Entrar No Conflito Rápido Ali Quem Tá Fazendo Rush Pra Cima Dos Caras E Tal E Vai Marcando Aquele Cara Mas No Geral Quando Começa Aquela Trocação Assim Os Caras Atacando Dois Pontos De Bomba Dois Pontos De Ataque Ao Dois Três Pum Acabou O Jogo Nem Viu Se O Cara Vacilar Na Transmissão Nem Vê Nada É Muito Rápido Vamos Lá Eu Espero Que Tem Campeonatos Legais De Repente A Gente Para Lá Dá Uma Olhada Tem Um Jogo Que Eu Espero Que A Gente Vai Conseguir Vê Lá Mas Não É Nas Grandes Que A Gente De Repente Encontra Ele Na Acer Que É O Pubig Player No Battleground Battleground Ah Cara Pode ser Que Seja Na Microsoft Eu Não Duvido Mas Assim Se Ele Não Tiver Já Pronto Para Sair No Xbox Eles Vão Ter Sai No Xbox Já Tem Uns Beta Um Build Cara Eu Não Sei Eu Sei Que Por Falar Em Jogo De Desse Tipo Eu Tava Jogando O Fortnite O Fortnite É Que Saiu Com Uma Versão Battle Royal E Tá Legal Tá Bacana Joguei Duas Partidinhas Rápidas Uma Morria Assim Que Desci Uma Morria Um Pouquinho Depois De Matar Uma Pessoa Cara Todos Os Jogos Agora Tão Nessa 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 Ideia Né Ideia Do Momento E Tá Todo Mundo Copiando Ah Meu Também O Player No Battleground Cara Ele Vendeu Acho Que 11 Milhões De Dólares No Primeiro Final De Semana Cara E O Jogo Tá Em Alpha Cara Tem Um Tem Um Mapa E Meu Você Entrava No Mixer No Tweet Era Só Nego Transmitindo Essa Porra Bicho Ele Só Tem Um Mapa Esse Que É O Vai Sair Um Segundo Ah Vai Ser Uma Segunda Ilha Não Não É Uma Cidade Eles Mostraram Na E3 Posso Falar Qual É Real Desse Jogo Um Lance Que Tá Se Esquecendo Tá Sendo Esquecido Com O Jogo Se Ele Tem 900 Mapa De DLC Se Ele Tem Efeito 3D Virtual Reality Se Vem A Mulher E Faz Carinho Você Quando Você Perde Não Interessa Cara O Jogo Tem Ser Divertido E Player Unown É Divertido Até De Assistir Imagina Jogando Eu Não Sou De Assistir Mas Vou Te Falar Battleground Eu Assisto Cara Porque É Legal De Assistir Não Joguei Ainda Porque Eu Não Jogo No PC Cara Um Japonês Cara Um Lança Que Eu Achei Fantástico Dele É Que Ele Nivela Os Jogadores Não Tem Essa De Ah Você Tem 900 Horas De Jogo Dame Se Você Cai No Mapa Você Cai Igual Aquele Cara Que Acabou De Abrir O Jogo Exatamente Isso É Fantástico Cara Isso É Fantástico Lógico Quem Conhece O Jogo Mapa Já Sabe Né Para Que Serve Qual Arma Qual A Distância De Tiro Qual É O Coice Recuo Aquelas Coisas Tudo Mais Conhecimento De Jogo Agora No Mapa Filho Todo Mundo Começa Pelado Todo Mundo Começa Ali De Cueca É Muito Bom Isso Não Necessariamente De Cueca Mas Todo Mundo Começa Desarrumado Porque Tem Maluco Que Joga Só De Cueca Não Diferente Maluco Que É Pelado Praticamente Aí o Cara Vai Pegando Tudo Pelo Caminho Cara Eu Acho Que Esse Jogo Tem Tudo Para Virar Um Sucessão Vai Passar Anos Várias Versões Dele Diferentes Não Duvido Que Alguns Jogos Grandes Franquias Grandes Daqui A Algum Tempo Façam Os Seus Beatles Royale Da Vida Algo Como COD Battlefield Até O Star Wars De repente Né Que Tá Saindo Agora E Tem Todo As DLCs Grátis Olha Essa Que Legal DLC Grátis É Por Esses Dias Só Hein Não Vacile Ah É As DLCs Estão Grátis Do Até Terça Feira Né Quando O Pessoal Estiver Escutando Esse Podcast Acabou Já Perder Capaz De Ter Caído Por Terra É Já Foi Então Tem Que Ficar De Olho Nisso As Coisas De Promoção Cara Mas Eu Tô Falando Do Dois Cara De Repente No Dois Eles Fazem Uma DLC Dois 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 Imagina Tu Jogar Um Desse Estrela Da Morte Nossa Nossa Entrando 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 Saindo Das Estruturas Da Estrela Da Morte Que Louco Que Ser Com certeza Beleza a gente vai estar apresentando um jogo novo que é base onde é uma invasão alienígena e você defende ele com gatos só que os gatos são baseados em personagens de séries de TV dos anos 80 bom então esperem coisas bastante divertidas a gente vai tá lá conversando com esse povo lá tudo para variar é o quem deve tá lá o shine deve tá lá e o Guts também que são dois jogos que eu joguei no passado e eu quero quero ver de novo é com certeza não tive não tive para jogar não porque ele tava a fila até mais ou menos para o jogo cara pô cara eu consegui jogar shine de boa sabia não o dia que eu fui tava tava terço na área do zin de lá cara no dia que eu tava lá fazendo a canequinha que eu também só fui um dia né só fui na sexta aí eu parei lá para fazer a canequinha enquanto a equipe tava fazendo as suas a gente não se encontrou em Edu não a gente se encontrou com certeza cara com certeza a gente se esmarrou mas a gente não se conhecia Cris é isso é verdade entendeu entendeu a gente se tinha se falado tinha sido pouquinho eu tava eu joguei eu cheguei num jogo lá que é Dolmen e o produtor tava jogando eu fiquei assim olhando aí o cara olhou para mim assim você quer jogar eu fosse não não cara pode jogar aí ele ele tava jogando não não joga aí joga aí só quero ver como é que você joga eu olhei para ele assim ele viu a minha estranheza né ele falou aí ele falou eu sou como o produtor do jogo eu acho isso tão massa no Indy cara tava jogando tá ligado aí eu peguei o controle da mão dele aí ele falou assim ó se você chegar em determinada parte eu te dou uma camiseta do jogo aí eu falei assim ah demorou né tava eu tava eu o DK e o CS o o chief da Xbox 1000 grau aí o o DK deu dois tapas nas minhas costas e eu gostei do desafio hein vai aí eu peguei o controle e falei fui jogando né cheguei assim no primeiro chefe aí o cara o cara só deu aquela só deu aquela no pé do orelha falou assim ó é Dark Souls like aí eu olhei para o DK falei vixi fodeu eu não jogo Dark Souls cara aí o cara falou assim falou não é esquema de bate espera você tem que esperar seu tempo eu falei ah tá não tudo bem então beleza aí o inimigo vem o inimigo esquiva e tal não sei o que aí era chegar numa porta e tipo até a porta são cinco inimigos aí cheguei cheguei na porta ganhei a camiseta aí aí tipo começou meio que uma treta interna aí foi a vez do DK o DK passou da porta matou mais dois inimigo aí depois o Tiff foi passou da porta matou três inimigos aí eu peguei o controle falando agora vou passar da porta a porta e vou matar quatro e início diretor ali só rindo né que né o produtor do jogo só rindo né e é para isso que serve o jogo né para disputa interna ali né entre amigos e tal aí por fim todo mundo ganhou a camiseta cara legal 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 eles me deram um cartão de visita o cartão de visita tá guardado eu lembro que eu cheguei muito cansado nesse dia eu lembro que eu tirei e coloquei na gaveta e foi logo na época que a minha mãe veio morar comigo cara e ela desfez meu guarda-roupa inteiro cara nunca mais eu achei o cartão de visita dos cara velho mas com certeza ainda tem eu tenho a camiseta até hoje com certeza se se eu trombar eles lá cara com certeza velho com certeza eu vou vou querer jogar de novo porque o jogo é realmente aquele lance dark souls like mesmo ali você tem aquele todo aquele mapa e os inimigos eles te vende de uma certa distância eles já se preparam para te atacar não tem aquela coisa de passar e fui atacado não você tá ali você é um gostei e eu achei muito 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 interessante e o que me o que me chamou atenção no jogo é é o lance dos robôs e tal eu sou meio pirado com o negócio de robô então eu fiquei ali olhando o cara jogar e tal e marquei o nome do jogo do men de o l m e n então se eu vê-lo e ver o pessoal de novo na bgs com certeza vou trocar ideia de novo galera da hora chamar até para gente tomar cerveja depois da bgs é uma loucura cara índia da hora de dia da hora isso que é legal né o cara fizeram o jogo né o mesmo lance do shine né cara Daniel monasteiro lá atendendo todo mundo conversando e tal ele nem parecia que era o produto do jogo ele parecia que tem aquelas menina bonita que fica distribuindo brinde tá ligado só que ele não era menino mas ele tava ali conversando e tal não sei o que muito massa cara muito massa a parte dos indies cara é de brilhar cara é muito massa isso cara essa proximidade é muito massa eu recomendo para quem vai na feira dá uma rodada nos indies cara você pode ter lá 20 jogos que você não goste mas porra tu vai achar um ou dois jogos que você vai gostar e você vai e procura ele jogar e procurar o que seja o estilo que você gosta eu acho que isso é um importante cara tinha de tudo cara não tinha para todos os gostos lá cara tinha tinha jogo de tabuleiro tinha jogo de luta tinha jogo de plataforma tinha jogo tipo na na vinha atingir na vinha lá que pelo amor de Deus o DK começou a jogar ele ele olhou para mim você quebra de jeito nenhum eu tô estou aqui é você nessa tela aí aí tia um ministros lembra lembra do Wells 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 a w e l l s que é um plataforma eu não não cheguei a jogar ele ainda mas é índio brasileiro Wells acho que eu já ouvi cara bom já faz um certo tempo tava e meses depois da BGS foi lançado então assim é uma proximidade cara muito boa para quem curte assim esse lance da indústria ou quer trabalhar cara cara eles são só é o lugar para tratar né é o lugar para você conversar com os caras pergunta logo qual é o curso de formação ideal qual é o curso que o que que você precisa conhecer isso fazer e aí é a dica que estão na briga fazendo né fazendo exatamente os caras que já estão dentro da briga então é a melhor pessoa para você tirar o teórico entendeu é pode escrever cara eu ainda esteve antes cara eu achei eu tava vendo o pessoal jogando Guts e parei e fiquei olhando falei caraca arrancando tudo e achei muito legal aí eles eles foram para Evo apresentar o jogo tá bem legal eu vou aquele lá campeonato de jogos de luta de jogos de luta tal então eles estão com jogo bem legal lá eu espero que esses esses jogos comecem a chegar na plataforma né que a maioria desses desenvolvedores aqui no Brasil eles têm uma meta tipo chegar no no console alguns querem chegar na Playstation Network outros querem chegar na ideia Xbox eu espero que eles que eles consigam né cara e cheguem mais jogos no brasileiros nos consoles e cresça o mercado porque na verdade é o que a gente precisa mostrar que isso é sério que isso dá dinheiro que isso pode ser produzido com o mercado e vire lei né cara tá aí parte da lei da de dancine a ideia era essa também né mudar os mudar a visão política sobre os jogos de videogame porque isso é uma indústria de bilhões e a gente não pode comprar a gente tem que produzir né cara já dez vezes maior do que a indústria do cinema já faz alguns anos cara então é não é não é não é para ser negligenciado entendeu é isso é verdade às vezes às vezes a gente tem essa essa esse menos aqui no Brasil né não dá esse valor quando nesse quando tem toda a possibilidade falar em lei só para gente não 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 deixar de falar essa semana foi posto no Facebook e no Twitter também já tá tendo algumas pessoas falando sobre o assunto vocês viram que eu cheguei eu acho que postar para vocês o link lá no no WhatsApp profissão de blogueiro vai ser regulamentada né regulamentada vai ser reconhecida eu não li eu ouvi falar eu não pedi CLT agora hoje em dia hoje em dia se você for olhar meu tem 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 tanta gente que trabalha com isso com não só blog mas Instagram sabe esse tipo de meu e ganha milhões sabe é não é o que você falou não tem como ignorar o mundo tá mudando não tem não é é deixar o olho para isso é e aquela aquele aquele tiozão que chega no final do ano e fala assim e aí só nos compilter vai roubado vai é exatamente a gente só tá aqui só jogando videogame você só joga videogame e as namoradinha é isso aí já é isso aí já é mais triste mesmo né cara coisa do cara perguntar namoradinha porra aí quando é na tua vida porra é na tua vida porém por essa lá e mas é eu tava até batendo um papo com um tava batendo papo não eu respondi né no rapidamente no Twitter por cá perni carpenedo aí o carro tava lá grilado que o governo tava querendo botar a mão controlar não sei o que né e se proteger o estado do porque o estado vai regulamentar e vai cobrar mais né porque sinceramente se você me xinga na internet e passa do limite considerável aceitável né eu te processo hoje da mesma maneira que eu vou te processar daqui a um mês ou daqui a um ano quando você for morgueiro e isso for profissão contra esse excesso de regulamentação que existe no Brasil em todos os aspectos cara para começar a lei a lei tem cinco parágrafos bom então porra entendeu vamos vamos ser sincero o que que é o blogueiro é uma é uma é um não deixa de ser um jornalista é um cara aqui na lei basicamente é o que ele fala então já não tem uma regulamentação de jornalista porque que precisa de regulamentação para blogueiro é porque a ideia aí é a seguinte que o blogueiro eles para ser considerado blogueiro mesmo ele não precisa ter um curso superior que também jornalismo embora tenha um curso também não precisa né porque vocês sabem que a profissão não é regulamentada esse ponto né para você escrever no jornal como colunista basta você escrever bom então assim o que rola é na 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 lei na verdade é uma necessidade é uma necessidade de um curso de segundo grau para você ter um mínimo conhecimento da língua o que eu tenho vontade de dizer para o excelentíssimo senhor deputado que revisão existe para isso você não precisa conhecer precisa de alguém que conheça para fazer a revisão né para ficar bonitinho e mas assim basicamente é só isso cara para reconhecer o cara que trabalha com isso como profissional obviamente você vai poder chegar no no como autônomo lá preencher o seu carnezinho do INSS escreve lá eu sou blogueiro né agora a autorregulamentação regulamentação normas isso não é feito e o próprio e o próprio deputado falou né para não a ideia não entrar nesse sistema burocrático e que sim que existe uma regulamentação da da própria categoria eu acho cara aqui não faz nunca né vai regular regular como mas como é que tu vai regular isso e ela é proibir que o cara escreva na internet você vai dizer não a partir de agora você você não se registrou no INSS como blogueiro você não vai poder escrever mais como blogueiro a falar sério então fala esse tipo de besteira cara eu só acho legal assim porque você pode pegar vamos dizer vamos botar um exemplo próximos da gente vai pegar o Tiff o DK o próprio Carpenedo são pessoas que estão aí batalhando para ter renda em cima disso alguns já tem e pô vamos poder botar ali fonte de renda profissão blogueiro claro que eles não vão botar vídeo maker né cara na põe blogueiro teoricamente vai envolver isso tudo e os caras já tem pô já podem se registrar pelo menos no hotel quando eles forem se registrar agora para BGS pode escrever lá profissão blogueiro né eu acho que tem coisas cara que você se você diz que você é profissional mas não existe e blogueiro é uma e eu faço o que é da vida aí eu tenho um blog isso é profissão já 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 vai ser o tal do youtuber aí eu vou querer carteira registrada do Google é a mesma coisa cara a mesma coisa eu acho que no fundo quando eles regulamentarem o blogueiro eles vão botar ali dentro todo mundo que faz material para internet que a ideia é essa né Ah não vai não vai ser uma diferença não e eu por aí bom vamos voltar para BGS que a gente já saiu do assunto né deu essa passeada aí normal normal faz parte da gente faz parte da nossa da nossa do nosso voo no nosso voo livre que a gente sempre faz é a gente já falou do zin já falamos bom eu espero que a gente consiga comer decentemente na BGS esse ano o cara tendo o meu cara o famoso milkshake de ovo maltine do Bob's lá que agora não é mais ovo maltine que o cantinho crocante ah eu achei eu achei isso uma maldade do McDonald's ter roubado o o ovo maltine do Bob's cara Bob's é uma Bob's é uma sorvete é uma milkshake queria de ovo maltine que vem de sanduíche e os caras roubaram a única coisa que pelo qual Bob's é reconhecido cara isso só prova uma coisa incomoda velho eu não posso reclamar do lanche que foi servido lá um tal de um lanche cara cara bem da beiradinha assim onde o zangado passou ali que ninguém viu cara eu fiquei eu fiquei com o zangado assim da distância que eu tô da minha TV ali ó mas assim ele passou ele olhou para mim eu olhei para ele e ele passou não rolou um abraço não mandei um beijinho o cara tava com oito segurança ah mas é tipo assim ninguém não tinha ninguém em volta dos seguranças ninguém velho eu dou dois do cara de altura dois zangado é um toco de amarrar bode mano na moral sabe a diferença entre lâmpada de 60 vela e a de 120 é tipo essa cara ele é ele é tipo uma lâmpada de abajur e eu sou aquela de fluorescente de escola tá ligado tá ligado cara ele é baixinho mano enfim ele passou ele passou cara o lanche dali não tem como explicar cara não tem como falar de direita esquerda porque não tinha um certo mas não vai ter referência né cara 28 reais aí você para pensa porra 28 reais no hambúrguer a meu irmão tu vai no mcdonalds aí 40 pau já foi só para você entrar lá dentro você falar vou comer 40 real já foi então assim 28 reais um puta de um lanche e com batata frita e uma coca lá para o quê o quê era o que era o food truck o quê a fila tava dando até curva a fila todo mundo achou assim nossa será que estão testando o jogo ali não é o lanche cara muito bom muito bom muito bom mesmo tomara que a tia eu fiz amizade com a tia lá porque quando todo dia que eu ia eu comia e teve dia que eu comi duas vezes então assim a tia já virou parceira ali então tomara que se ela aparecer outra que eu também vou dar um abraço que eu tiver lá que meu muito bom demais o lanche cara você é louco muito bom mesmo bom deixa eu te dar uma comida eu não passei mal eu comi no food truck que tava lá e eu vou te dizer cara assim o sanduíche tava bom tá muito bom feito na hora que era legal a batata eu não gostei muito não e a não aumenta da preta eu comprei outro lugar mas um a batata frita não o negócio assim ficou isso ficou estranho aquela 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 revista de jogo antigo e eu esqueci ou de gamer não sei o que é isso aí então tinha um stand deles lá né aí tava um valvoroço não sei o que é um fuduço um vucu vucu não sei o que é uma ai tal ai tal e o cara tava assinando as revistas lá aí eu encostei assim o cara assina uma sai aí volta assina outra sai volta assina outra sai aí eu olhei para ele assim aí eu ia para o amigo meu e falei quem que é esse maluco aí aí o amigo meu falou assim também não sei velho velho vai vambora aqui vai até hoje eu não sei quem que é esse cara deve ser muito foda e porque olha no tempo que eu passei ali ele assinou as 20 revistas e agora aqui esse maluco é as vezes nesses eventos cara basta a pessoa tá três três nem querendo falar com ele começa a formar fila né é isso é verdade basta dois chamarem que tu já viu né é o famoso quem não não sei quem que é mas se ele tá assinando não dá para ele assinar vai que não vira alguém na vida a gente faz isso lá no Nós Nerds entendeu a gente cola cola três em volta do Eduardo pronto vai formar fila para pegar autógrafo dele isso aí depois a gente troca no dia seguinte a gente vai fazendo vai trocando cada dia faz com um e no último dia tá todo mundo famoso na foto comigo cara e no último dia todo mundo famoso onde estão gamers né onde está já perguntou a Thaís o cara o cara o cara olhou assim eu posso tirar foto com você eu olhei para ele assim irmão e aí vai a minha namorada vai bater a foto e falei ah tá é para mim é na homo né mas enfim caramba tá bom tomado aí o CS aí o CS veio deu dois tapas nas minhas costas assim você é mil grau cara eu falei a então é isso ai meu Deus mas é massa é massa é você tomar os caras o cara fala assim pô Bromis eu fui aquele dia que te ajudei e fiz um negócio do jogo tal pô a gente fez a conquista lá puta cara que massa não isso é muito divertido cara isso é muito legal cara é muito massa isso cara eu passei a primeira vez que eu passei por isso cara fui eu meu ex-sócio a gente jogava num time da La House né aí um dia a gente tava perto da minha casa mas vamos no bó não era um posto de gasolina acho que um Bobzinho dentro né uma franquia do Bob aí pô vamos lá vamos vamos fazer um lanche lá e tal aí tava entrando e pô comprando sanduíche eu não lembro nem se foi Bob se era o sanduíche mesmo aqueles caiduro ali do do próprio do próprio do próprio posto né que a gente tava comendo daqui a pouco o moleque chegou ei vocês não você não é o sargento aí eu que diabo é isso maluco lá do nove milímetros e tal vocês não são do nove milímetros e eu olhei assim falei somos nós sim pô é legal se jogam pra caramba e tal aí eu que caraca mano que porra é essa mas assim cara acontece é quem sabe né quem sabe a gente chega lá na feira de repente aquela multidão de gente correndo atrás da gente a Brambi casa comigo assim a mim gravida com certeza não não espero nem quero não espero nem quero não não até no dia que eu tiver essa quantidade de gente para fazê-lo não precisa fazer não gente vem na boa que a gente conversa com todo mundo com certeza entendeu é bom eu espero passar lá na no stand da da Sony passar no stand da Microsoft ver o pessoal né ver a galera que aí obviamente como a gente joga nos consoles da Microsoft a gente vai ter mais amigos vídeos obviamente na Microsoft não tem um monte de gente que a gente conhece dá os abraços em todos os parceiros lá que são né já são parceiros nossos e a gente vai ter muita coisa para fazer e quem quiser encontrar a gente lá na BGS é só mandar a mensagem de preferência antes da BGS agora se você não conseguir mandar antes manda uma mensagem lá no dia e a gente se receber a gente tenta te achar Twitter Facebook a gente vai tentar como a gente já falou logo no início né no otimismo fazer umas transmissões lá e tudo mais se der vocês vão ver e aí está estaremos uniformizados lá né exatamente todo mundo de roupinha igual bom então basta vocês procurarem e achar hoje o achar a gente lá você vê os caras os caras que estão parecendo a parecendo a equipe da rede Globo entendeu com fortes restrições orçamentárias somos nós mas a gente está pensando em fazer o melhor cobertura possível obviamente para levar para quem acompanha a gente né é mas vamos tentar aí fazer muita coisa legal e eu continuo dizendo para vocês sempre esperem porque de onde vocês menos esperam de nós nerds é que a gente faz alguma coisa diferente a gente sempre traz uma surpresa bom eu expectativas eu acho que não tem mais nada não né tem alguma coisa que sai depois da BGS para gente ver o State of Decay que sai depois né o State of Decay que jogaram para 2018 né junto com o Crackdown então já não tem nada para esse ano acho que é isso mesmo cara é o console e enterro o ano em terra né Forza sai Forza sai no início de outubro ou no fim de outubro e não forza sai no final de outubro não é o Assassin Creed cantar bola para tu comprei a mídia física no Submarino tava de promoção lá Black Knight não sei o que lá comprei nem fica fui lá paguei o boleto lindão todo pomposo comprei o jogo a data da entrega 29 de outubro meu Deus cara olha eu vou dizer para você quando eu comprei o Dead Rising 4 cara eu mandei e-mail antes mandei cartinha antes entrei em contato com a loja que era revenda que não era americana eu falei para ele vai chegar no dia do lançamento a mim bibi bereré ela chegou duas semanas depois eu já tava para lá de puto mano não fica mais não fica mais pré-venda só eu tava eu fui na loucura cara na primeira vez assim que eu eu olhei eu achei que fosse 23 tipo do 9 tá ligado mas passou aí o puto mano não é possível cara e aí quando eu fui olhar de novo entrei lá no pivotei no site entrei no pedido já tinha pago boleto já foi lá entrei no site fui lá conferir pedido tava lá 23 do 10 fui eu vou receber o bagulho 20 dias depois se não não atrasar não isso aí eu vou até dizer para você já tá 23 do 10 que é para ter prazo longo entendeu talvez sim é o prazo longo mas que provavelmente você não receba ele no mínimo antes do dia 10 bom então é isso isso desanima cara para para mídia física o guias por exemplo tem a mídia física de todos os jogos eu não comprei o guias 4 porque realmente para a gente entrega era quase uma semana depois cara e aí e outra eu comprei eu comprei eu comprei edição especial acabei comprando online onde eu ia eu ia poder jogar o jogo cinco dias antes do lançamento eu falei cara não vou fazer uma coisa dessa uma coisa dessa e então acabei comprando ou a mídia digital mesmo cara e é o assassino sai depois eu acho que ele é no final de outubro é vinte e pouco de outubro então ele sai depois da feira é mas eu espero já chegar vai ter gameplay com certeza com certeza e eu espero chegar lá com o meu comprado entendeu entendeu também mídia digital me desculpa mas não vai rolar bom então eu já tô com esse força aí e assassins eu chego na na bgs com os dois já já comprados mas digital fica triste não bramas eu vou fazer assim contigo olha eu vou jogar aí eu te mostro como é o jogo e não vai que tá eu não vou ver nada eu vou eu vou focar no wrc-7 tá chegando aí também né vai chegar um pouco antes do forza aliás é a verdade ele foi lançado hoje né lá fora e então já tem aí uma uma conversa aí com o nosso amigo Spencer já que eu vou fazer uma umas lives aí aqui para poder dar uma divulgada uma app no jogo tudo mais umas lives diárias né para mostrar eventos diferentes carros diferentes as coisas assim então eu vou focar um pouco nesse jogo até não foi não vou dizer que foi foi ótimo foi mas foi bom ficar um pouquinho mais para o final do mês esse força porque cara eu não consigo eu entro no forza eu não consigo jogar mais nada deixa eu só te fazer uma pergunta quanto tempo durou o wrc-6 um cara é um pouquinho complicado de falar porque eu joguei duas temporadas você entendeu isso eu zerei a primeira temporada com isso assim a primeira temporada na 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 wrc oficial porque né você vem você vem da junior aí você vai para wrc 2 depois você vai para wrc mundial aí você chega na wrc mundial eu zerei uma temporada com uma equipe aí eu quis pilotar outro carro fechei com uma outra equipe e fiz merda não devia ter fechado com esse aqui tá deixa eu só te fazer uma pergunta porque eu tô eu tenho feito esses gameplay né e tem um posto no youtube tá mas para ficar uma coisa assim próxima do bacana eu acho que força não tem tanto isso porque força você não tem vamos dizer assim história né mas o wrc tem né tem a coisa da temporada se bem que se pular eu acho que uma duas corridas ninguém vai morrer mas você podia estar fazendo isso cara no mixer direto e depois postar no facebook sim facebook mas é então na verdade é pelo mixer mesmo o o spencer falou eu não sei não sei se ele pretende fazer com o mixer da da sony se tem um canal da sony alguma coisa assim não sei exatamente mas o que ficou combinado é de eu jogar e como foi com wrc 6 ele vai fazer lá divulgação na peixe da sony music games e para poder divulgar um pouco um pouco o jogo entendeu a quem quer conhecer o jogo ao invés de ver um game play ou ver uma análise diretamente o jogo é assim é assado e tal não sei o que a pessoa já chega e já vê exatamente como o jogo é alguém joga fazendo configurações tudo mais entendeu ver o jogo como ele é cru sem edição e ele é um jogo para quem não sabe é um jogo bem bem simulador né é é e fala aí prinzi só para só para constar tá essa sua participação vai ficar gravado e vai ao ar terça o rio desta que vem no nosso nos nois nerdcast só para você saber não faz e aí é a gente tá falando já está praticamente acabando já o o nosso programa e olha outro aí pronto vai demorar mais agora vai demorar mais acabar mais um convidado especial agora agora o programa demorar acabar Não, a gente tá gravando Tá gravando o podcast, meu lindo Ah, tá, demorou Arnaldão Então, é isso, Arnaldo Dekarra Arnaldo Dekarra, pra quem não sabe, né Quem não percebeu ainda que ele entrou Arnaldão, expectativas de BGS Eu quero ver o cabelo da Thaís Acho que é o único grande destaque Sei lá, o Oliex O Oliex, é isso aí O Oliex é... Não, eu acho que O privilégio que nós temos aí De termos conseguido ganhar o passe Pra chegar no dia No dia de imprensa Que é a primeira vez que eu vou no dia de imprensa Então, é um privilégio Me sinto privilegiado Poder entrar numa BGS Sem ter ninguém, né Tipo, vazio pra você poder jogar, né Porque a gente vai no sábado e domingo Você é carregado Porra, não consegue fazer nada O Dekarra, desculpa Desculpa cortar seu barato Sua alegria Mas eu já conheci gente Que já foi em dia de imprensa E... É o Cris Eba aqui E, meu... Não é essa alegria toda, não O que você tá achando? Ah, cara Aí você quer acabar com a minha alegria, né Tipo, você podia ter me deixado Pelo menos sonhar, né Mais um mês aí Porra Foi mal, cara Eu não queria deixar você sofrendo Desse jeito Não, não, não Mas assim Eu tô falando mais É ser politicamente correto Eu não faço nem questão Eu não faço nem questão De jogar nada na BGS Na BGS eu vou pra... Pra... Ficar ideia com o pessoal Rever os amigos e tal É, também é meu esquema Mas se der pra jogar alguma coisa Se sobrar espaço É, se der pra jogar Vamos jogar Eu considero que A quarta-feira Embora Como vem de programa Vem de convite VIP, né Então Todo mundo entra Basta comprar Tudo bem que ele é o dobro Do passe normal Pra todos os dias É... Dá pra Tem mais fôlego, né Pra... Pra curtir Entendeu? Sim, sim Sim, sim Tem mais fôlego Pra você conseguir Chegar lá E curtir o teu jogo E... Ver a galera com mais calma Vai... Já se inscreveu Pro... Pra encontrar o Kojima? É de graça? É de graça? É? 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 Ah, tá Não, não Vou fazer isso agora Tava aberto lá Tava aberto lá No social do BGS Deve ter acabado As vagas As vagas do Kojima Foram preenchidas Com um minuto Aí o amigo meu Postou isso no Facebook Aí ele falou assim Nossa As vagas do Kojima Foram preenchidas Com um minuto Aí eu falei pra ele Cara, foi copiar e colar Cara Não foi nem um minuto Foi nem um minuto Porque a lista de gente Que quer conversar com esse japa Pô Já tava certa Já né Vamos combinar Mas meet and greet É só Uma fotinha Tirar fotos Apertar a mão E já era Eu pensei que era pago Eu nem Me dei o trabalho De olhar Pior que não Pior que Esses esquemas De meet and greet Lá São Todos De graça É com certeza Uma Gata Siliconada Que vai tirar uma foto De calcinha Com a capa Do Metal Gear Tampando as tetas Mais curtidas Na hora Você de calcinha No Twitter Quem sabe Galera Mas eu não tenho Metal Gear Aqui O problema Do Kojima Cara É que Pra nós Pelo menos pra nós Aqui Que somos Mais voltados Pro Xbox Kojima É meio que Um É meio que Um triângulo Das bermudas Ali Meio distante Flutuando Aquela pipa voada Caindo Lão e longe Tipo Não tem sentido Chegar Pô Kojima Eu admiro muito Seu trabalho Mas cadê Os jogos do Xbox Não tem Ele não vai entender Nada do que eu falei Porque ele é japonês Eu dou um tapa Na nuca dele E vou embora Não tem sentido Pedala É vou dar Vou dar um tchauzinho Lá Tchau Não tem diferença É um ícone Do mundo dos games Que eu admiro bastante Mas Prefiro tirar foto Com vocês Mais barato Menos estresse Menos fila Menos estresse Menos fila Barato Eu não sei não Acho que eu vou cobrar Pra sair foto Tem que pagar a passagem Tá doido Mas o Esse ingresso Dá direito As áreas VIP Também De repente Dá Passa de imprensa Então Tu tem acesso Teoricamente A tudo É Vamos ver Vou dar uma ideia No Marcelo Tavares O meet and greet Não vai Não vai permitir A gente entrar Porque senão A imprensa invade O meet and greet E porra E ninguém Tira foto Só o pessoal Da imprensa Mas A gente tem como Chegar mais próximo Pra tirar uma foto Dele distante E tal Né Sem ser Chega Chega pro segurança Dele japonês Lá e fala Pedro de Lara E você entra É Um código Que funciona Em qualquer lugar A gente pode gritar E acusa De repente E acusar Aí quando todo mundo Correr pra um lado A gente Tira foto Caraceli Também Eu tô falando Com o Edmond A gente fala Com a Thaís Vamos tentar Tem conchavo Vamos tentar Essa proximidade É Não Eu já postei lá O Paulo Mendes Colocou lá Que ia ser legal Se a gente Conseguisse entrevistar ele E aí eu já coloquei Lá no Twitter Que se ele Se ele for entrevistado Ele ganha O famoso Mambão de queijo Então Aí sim Tá rolando Se ele traduzir o Twitter Pra saber o que tá escrito Vai ser divertido Aí vamos ver Se a gente consegue fazer Quarta-feira É o dia Da gente tentar Falar com o maior Número de pessoas Possível E aí os outros dias Atender As demandas Necessárias Mas olha só Deca A gente tava conversando Aqui um pouco antes Você acha que Quinta-feira vai ter Mais gente Do que no sábado Não Tá doido Quinta-feira é feriado Tá Só pra Te alocar Aí É 12 de julho Dia das Dia das crianças Ah então Cara Eu nem sabia Que tava tendo Rock in Rio Pra tu ter noção Do quanto eu tô perdido No mundo Eu não sabia nem Que tava rolando Rock in Rio Mas ainda bem Que não foi Porque A Lady Gaga Não vai Não é Eu soube Do Rock in Rio Por causa dessa notícia Aí Tá tendo Lady Gaga Rock in Rio Que mundo é esse Tipo Ivete Sangalo No Rock in Rio Caraca Tô no mundo Errado Carlinhos Brown Elba Zé Ramalho No Rock in Rio Já era Né É Cada edição Vai piorando Sem voto Eu acho assim Não dá pra você Segurar a onda Num festival de música Do tamanho do Rock in Rio Só com Rock in Roll Isso é uma verdade Fica difícil É Assim Nos anos 80 Nos anos 80 Quando foi criado Que o Rock in Rio Tava bombando Aí dava Rock in Rio Exatamente Tinha banda Tinha banda no Brasil A dar com pau Né cara Não E teve meu Ganso original Teve Queen Rock in Rio Teve Queen Vou tá tendo espaço de jogos lá Arnaldo Maior tela de Eu sei Eu vi Eu vi Mas o mundo O tempo É igual o vinho Só que é o inverso Quanto mais passa Pior fica Mas vinho Mas vinho Se não for bem cuidado Meu amigo Ele vira vinagre Né É No caso do mundo Já passou do vinagre Eu vi Eu vi Lá o pessoal Do Omelete Lá com The Enemy Com Luciano Amaral Tem uns Caras Do clube De Pinball Que levou As máquinas Lá também Acho que é Pinball Rio É O pessoal Do Inside Vai lá Né Como não poderia Deixar de ser Eles vão Dar uma passada Lá Eu Eu creio Mais pelo Luciano Amaral Do que pelo Pessoal do Omelete Mas deixa pra lá Sim Também né Também né É Afinal de contas É O cara tem um Tempo aí De Play TV Né Que conta aí Né É Bom senhores Bom senhores É De nós todos Que estamos nesse momento No bate-papo Acho que só o Prince Vai Prince Já decidiu Vai um dia Vai um dia na BGS Vai um dia na BGS Vai um dia na BGS Ai 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 Tá coçando né Tá coçando O Prince Ele tá em impedimento Esperando a bola Se ele receber impedido Ele é expulso do jogo Ele tá ali Tá ali Tentando receber a bola Sem estar na linha de impedimento Tá vendo Tá vendo Com uma análise dessa Tão bem feita Fica a dica É não É Quem tá ouvindo aí Fica o suficiente Pra gente dizer Faz que nem eu Faz que nem eu Cara Leva junto É A gente vai tentar Fazer uma campanha Pra levar o Max Pegar um helicóptero Um guindaste Alguma coisa Pra tirar ele de casa Chegou Chegou pra mim É Vamos tentar fazer uma Uma campanha aí Tire foto com o Max Por 10 reais Opa Senão ele não volta pra casa Já Eu já deixei ali Que eu tô dentro Pode contar comigo Já chegou pra mim Essa fita aí Do Max Também Tá aumentando aí Tá aumentando É o dedos rápido O dedos rápidos Veio me falar lá Eu tava gravando um vídeo Aqui É Os dedos rápidos De mamão Tá certo Bom senhores Eu vou agradecer A participação Mais do que especial De senhor De senhor De senhor De senhor Araújo Que tem O gamertag De evangélico O senhor Arnaldo Montagoli Né Arnaldo Desculpa Sem tá escrito É montanholi Montanholi Italiano É italianal Italiano É uma mistura De italiano Com nordestino Que acabou saindo Uma cabra mutante Retardada Arnaldo 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 Ravioli É Arnaldo Gansgore Cadoli Gansgore Cadoli Famoso Arnaldo DK O homem cabra Como ele mesmo Se chama Valeu aí Parcipações aí No finalzinho Do segundo tempo Estive comigo Aqui meus parceiros Eu sou tão retardado Que eu fui jogar O WRC7 Agora Nem saiu ainda Eu já tava Na live Aí galera Que maneiro Jogar Não pode jogar Pra tu ver O quanto eu sou Credido No mundo Cara Eu juro Por tudo Que é mais sagrado Velho A hora que eu vi Que você postou No Facebook Que ia jogar WRC7 Eu liguei O meu videogame Pra me avisar Que essa porra Tinha embargo Sim Eu entrei No grupo Conversa Vai no YouTube Acabei esquecendo Te avisar Juro pra você Mano Eu ia executar Porque eu achei Que já tinha sido lançado Não Não E eu não recebi Nada de embargo Também É Mas acho que não tá rolando Ainda não Pelo menos o Spencer Me garantiu Que era uma semana Antes É 29 Mas eu vou deixar Pra jogar No dia 29 Mas Mas Não fazendo live Né Gatão Pra mim Não rola Não tem sentido Jogar sem fazer live Sim Sim Não Pra você Não tem Pra mim Que vou fazer análise Compensa Não é Você faz Primeira Mas Pra você Não É Na hora que o jogo Sai a análise Já tá no jeito Você já vira aí O Marcelo Brambila Eu Eu mesmo Sem Irene Aliás Essa piada tá velha Né Cara Acho que Desde que eu entrei Nessa Nessa porra Desse podcast Eu faço Essa piada Do eu Eu mesmo E Irene Eu vou pensar Em alguma coisa Melhor Juro Prometo Obrigado E Cris Eba E Cris Eba Fala galera Fala não né Tá acabando o programa Nossa Tô viajando Tá pior no BK Não é mais fala não Já é mais cala Agora é falou né Não é fala Daqui a 15 dias Vocês vão estar de novo Com a gente Vamos estar Gravando Estaremos gravando Nos próximos minutos Senhor Não Vamos preparar Em um podcast Sobre Mordor É Vamos falar Sobre a Terra-média E Sombras da Guerra Que é o próximo jogo Da franquia Que tá saindo Até lá Espero vocês Daqui a 15 dias Valeu galera Até mais